Festas e Eventos TV é um oferecimento de Espacio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha, 743 Jardim dos Estados, 99203-7211. Com o nome inspirado no escultor francês Auguste Rodin, a Plainje entrega mais um empreendimento com localização privilegiada. Localizado em uma das melhores regiões de Campo Grande, a Plainje finaliza mais um empreendimento de sucesso na cidade. Com o nome inspirado no escultor francês Auguste Rodin, a noite de entrega realizada especialmente para os futuros moradores e convidados foi marcada por muita alegria. Toda pessoa, tudo é transparência, é credibilidade, é amor no trabalho, é acreditar, é claro, um acreditar com base em muito conhecimento de mercado, com base em muito conhecimento nos gostos dos clientes, antecipando as necessidades e trabalhando com muita seriedade. E é muito legal ouvir falar das pessoas que quando veem o branco e vermelho da Plainje nos tapumes, traz esperança, traz perspectiva de crescimento, de desenvolvimento. Então a gente fica muito satisfeito e trabalha cada vez com mais vontade, com mais amor. Isso é uma coisa de toda a nossa equipe. Um local pensado para ser desfrutado por famílias e amigos, com ambientes que gerem experiências e convivência harmônica, alinhando comodidade à qualidade de viver. O Auguste Rodin, ele tem uma localização muito boa. Nós estamos aqui hoje posicionados em frente à Praça Belmar Fidalgo. E esse local aqui, ele tem tudo em volta. Nós temos serviços, dezenas de restaurantes, lavanderias, escolas de idiomas, bancos, padarias. Então, e sem contar a própria Praça Belmar Fidalgo, que fica em frente, e fazer uma caminhada ali, é como se fosse o quintal da casa de quem morasse aqui nesse empreendimento. E além disso tudo, ele é dotado de muitas áreas de lazer. Então, a gente sabe que as pessoas que vão morar aqui, elas vão encontrar muito mais do que um apartamento, vão encontrar um local que vai trazer facilidade para o seu dia a dia. E nós da Planente ficamos felizes, porque esse empreendimento, ele traduz um trabalho muito sério em equipe, o autocompromisso que nós demonstramos com nossos clientes, e acima de tudo, a satisfação e o amor de fazer algo bem feito. O morador terá acesso a espaços de lazer, de convívio social e de descanso com muito estilo, pois todos os ambientes já são entregues equipados e decorados, prontos para uso. Desde o centro fitness, a sala de jogos, a quadra poliesportiva, A quadra de squash, A brinquedoteca, Até a sauna, E a piscina coberta e aquecida, um deck descoberto, que são convite para o bem-estar e saúde. A gente sabe que com os tratos da Planente, a gente tem um imóvel com uma garantia muito boa. Então esse é o maior diferencial, a marca Planente, associada à qualidade dessa empresa. Ao todo, 50 famílias estão prestes a realizar mais um sonho de vida com a conquista de morar em um Planente, usufruindo de todas as comodidades que a construtora viabiliza. Principalmente a localização, no centro, em frente ao Belmar, que é um lugar onde a gente pode ter um lazer com segurança, e toda a infraestrutura que o prédio pode nos oferecer, com certeza. Durante o evento, os convidados já aproveitaram e conheceram o Espaço Gourmet, criado para apreciar a boa arte da gastronomia em momentos de celebração. Hoje, a inauguração, há uma expectativa enorme para todo mundo conhecer. Eu acompanhei bem a obra que eu moro aqui perto, eu vi ele crescer, construir. É um sonho a hora que começar a entrar aqui e viver, isso é um sonho de algum tempo já. E após o final da solenidade oficial de entrega, a noite foi embalada por música ao vivo, com a cantora Jússi Banes e banda. É muito além desse sonho, que a vida passa lentamente. A gente vai tão de repente, tão de repente que nem sente. Saudade é do que já passou. Obrigado por ficar antenado nas nossas matérias. Aproveito para convidar você também para curtir as nossas redes sociais e ficar por dentro dos últimos acontecimentos aqui da nossa região. Aproveito para convidar você também para curtir as nossas redes sociais.